No jogo de ida, empate no Onésio Brasileiro Alvarenga. Um jogo pegado, marcado por muita entrega do Vila Nova e também da Aparecidense. Nove cartões amarelos e um vermelho. Dos dois lados, ânimos exaltados. E a disputa pela vaga na final segue aberta. Acho que o nosso time vem num grande momento. E temos que valer o mando de campo também, jogando em nossa casa. O nosso time tem que se impor, se quiser chegar na final. Então a confiança no nosso trabalho é muito grande e espero que isso aconteça. Ainda vejo muito equilíbrio. Foi um jogo muito disputado lá no campo do Vila. Acho que as duas equipes jogaram muito bem, disputaram muito o jogo. Então o equilíbrio existe, mas como eu falei, a confiança no nosso trabalho é muito grande. Espero que a gente possa fazer todas as situações domingo bem, marcar bem, atacar bem. Disputar muito também, que é um jogo que pede isso. E a esperança é que a gente possa fazer um grande jogo e passar. O jogo de volta será no Aníbal Batista, onde a Aparecidense treina e conhece cada centímetro do gramado. Dessa vez o objetivo é resumir a decisão em qualidade técnica, onde o time acredita ter superioridade. Impondo seu estilo de jogo, sem deixar que a camisa mais pesada faça diferença. A gente tem que ser inteligente, né? O Thiago frisou bem que cada jogo tem sua história. A gente teve os dois primeiros jogos da fase classificatória, né? A gente empatou aqui. Um jogo que eu mesmo fui expulso e deu uma desequilibrada. Tínhamos totais condições de sair vitoriosa naquele dia. Depois um jogo lá no Oba, que tomamos o gol numa falha individual. Isso acontece também, mas perdemos o jogo. E nesse agora de quarta foi um jogo bastante truncado, um jogo bastante difícil. Eu vejo que para a gente passar aqui no domingo, a gente tem que fazer um jogo bem equilibrado, um jogo bem inteligente. Que eu tenho certeza que se a gente estiver bem concentrado, fazer um estilo de jogo que a gente vem fazendo, a gente vai conseguir classificar. O Vila Nova vem de muitos jogos eliminatórios nesse ano. Série C, Copa Verde e Copa do Brasil. O time viveu grandes emoções e conheceu tanto a vitória quanto a derrota. E acredita que o fator psicológico vai fazer diferença nesse mata-mata. Eu acredito que a parte emocional, o mental forte vai ser determinante para você não se desequilibrar. Eu acredito muito também na arbitragem, que vai fazer uma grande arbitragem. E os jogadores vão poder se concentrar só no futebol. Eu entendo que detalhes fazem uma diferença muito grande em jogos decisivos. Então quem estiver mais concentrado, mais focado, vai aproveitar melhor as oportunidades. E a gente espera que seja o Vila. Acho que quando se trata de finais, já não tem jogo fácil. As equipes são muito qualificadas. Já passamos por uma dificuldade maior lá no jogo do Anápolis. Foi um jogo mais difícil do que os jogos da primeira fase. E agora é semifinal. Então não tem favoritismo, não tem camisa. A gente não vai chegar com a camisa e vai vencer o jogo. A gente tem que mostrar o nosso trabalho. E acho que é isso que vai decidir o jogo. Então não tem que entrar de salto alto, não tem que botar a bola no chão, botar a bola na rede também para sair com a vitória. E o treinador aproveita o intervalo entre as partidas para fazer novos ajustes. Já prevendo um jogo tão duro quanto o primeiro. É claro que a gente tem alguns processos em desenvolvimento. Eu já falei sobre isso. Mas o encaixe na marcação, você se posicionar bem, você ganhar o duelo individual, você ter atenção na bola parada, é um enfoque nosso. E aproveitar as oportunidades. Eu vejo um jogo equilibrado, um jogo que nós temos totais condições de vencer, independente do local.